Olá atiradores, vocês devem estar bem curiosos para saber quem venceu o segundo desafio de tiro de pressão do canal e vai levar esse boné legal aqui da FXR para casa. Pois bem, houve um empate técnico entre dois dos participantes. Vejam! Como vocês podem ver, fica muito difícil dizer que um ou outro foi realmente melhor. Para ser justo, deveríamos ter pego o alvo dos dois e feito uma medição com uma régua direitinha. Como é virtual, na dúvida, tanto o Cícero quanto o Rodrigo Tirosserto estão ganhando um boné da FXR. Parabéns para os dois e até o próximo desafio! Parabéns para os dois e até o próximo desafio! Parabéns para os dois e até o próximo desafio!